Olá, criançada que assistem o meu canal! Hoje a gente vai jogar o quê? Adivinha? Pro Game Heaven, né? Claro! Jogar outra coisa? Não dá! Bem, tô aqui, ó, entrando em servidor prúbico, ó! Já tem um caboclo aqui com roupa de Nescau! Deixa eu perguntar pra ele, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ele! Ô, mano, vem aqui! Você prefere George ou Nescau? Você prefere George ou Nescau? Vem aqui, clica nessa menina, olha o nome dela! Nessa menina aqui? O que que tem? O nome dela é Toddinho! Ah! Concorrência! Ó, a menina tá com uma roupa de Oreo? Peraí, deixa eu pôr uma roupa aqui também! Pesquisar aqui, ó! Ah, não tem! Peraí! Aê, virei o Toddinho! Nescau e Toddinho, melhores amigos! Credo, credo nada, filho! Me respeita! Não é só porque na vida real eu gosto de Nescau Que eu não posso virar o Toddinho de vez em quando, né? Olha o sorrisão do bicho! Credo, vou... Vou ficar com medo! Acho que essa vaca também... Que vaca? É boy? Prefiro um Red Bull! Isso é bullying! Então tá bom, já que você prefere Red Bull, vou virar o Red Bull aqui! Aê, virei Red Bull! Max Verstappen! Ó, vou pegar aqui, ó! Fórmula 1 do Max Verstappen! Vamos vir aqui, ó! Eita! Vou pôr aqui, ó! Max Verstappen! Pá, 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 pá! Max Verstappen! Uhul! Hashtag! Nham, nham, tchuuu! Nham, tchuuu! Não tenho Fórmula 1! Eita, prela! Tchuuu! Eu sou uma Red Bull! Red Bull me patrocina! Nham! Meu Deus, vai voar! Mano, vou parar de te perturbar! Verdade! O nome do cavalo se chama Cuba! Meu Deus do céu! Coitado, o cavalo passa fora! Eu vou virar agora a melhor bebida do mundo! Nossa, meu Deus, como eu escrevo tudo errado! Oi, pessoal! Eu sou o Dolinho, seu amiguinho! Vamos brincar! Dolinho dançante! Nossa, ninguém achou graça? Hehe! Copiando também até eu! Água! Não, água não é bom pra tomar! Bão pra tomar é... Dolly! Emoji de nerd! Parece eu! Ô! Roubar minha Fórmula 1! Ô! Tu tem script? Os caras é hack! Sim, mas não uso muito! Não pra fazer maldade! Uso por diversão! Eu tinha! Achei hackers! Olha, quem tá aqui é o Mimio Santis de X7! O filho do CR7! E o outro é Itzy Ai Sofie! Peraí, uma menina? Ah! Que é das unhas dela? Meus dois friendtailing, mas não tão bom! Sou pobre também! É, eu também sou! Ô! Você vai te ensinar em mim ou coisa? Deixa eu tentar ler o que você tá escrevendo! Não tenho só prêmio e boost! Casar com alguém que tenha pra zufruir! Ô! Não vem com essas ideias pra cima de mim, não! Sou crente, sou de igreja! Vamos levar essas criançadas pra se divertir um pouquinho! Vamos! Vamos levar, então! No caminhão do dolinho! Isso! Ih! Ah! Quase caí na piscina! Não! Ó o drift! Ó, ó! Mas é barbeiro! Ah! Tira esse caminhão velho daí! Pula, sai do chão! Esse é o bando do tigrão! Passar serral na mão! Assim, assim! Vamos lá! Agora vou pegar um iate aqui! Sobe e cambada, vejo! Jubis creoso! Vamos lá! Vou subir aqui! Vem aqui! Vamos subir aqui! Vou levar eles pra passear hoje! Por aqui, ó! Barcão verde! Eu tô do alinho! Botar incêndio no meu treco! Ó, magá! A mulher falou ali! Vamos, ó! Claro, né? Youtuber precisa ter... Pros vídeos! É claro! Eu compro Robux na Imperial Blocks! Nossa! O Merch! Se você quer Robux barato! E também de graça! Porque eu vou fazer sorteio lá! E sempre tem sorteios lá também! Entra no seu botão do Discord da Imperial Blocks! O link tá na descrição, meus queridos! Nós conseguimos Robux, ó! Precine e banana! Porque a banana hoje tá caro, né? Mas você consegue uns Robux barato! Compra lá! Eles são confiáveis! E deixa o like no vídeo, ok? Porque você tem que deixar o like no vídeo! Senão não compra! E... Tchuuu! Ih, acho que não vai dar certo aqui! Deu! É... Acho que deu ruim! Pilota muito, cê é louco! Eu sou o Max... Ah, não! Eu sou o Dali, né? Eu sou o Maverstappen, né? Vamos lançar então o Tush Tush aqui, ó! Uhul! E ela atirada no barco! Ih! Deixa eu descer aqui embaixo! Eu venho aqui, ó! Cês tão vendo o banheiro? Oh! O que que eu tenho aqui? Posível pegar aqui, ó! A minha tranca! Vamos lá agora! Fazer um assalto aqui! Mãos pra baixo! É o acerto! Cadê o Nick? Também não sei! Tô procurando ele! Cadê? Não era a mão pra cima? Não! É pra baixo! O que que cê tá olhando? Já tô! Ai, tu faz sué! Tchuuu! O que que botou umas mangas de Coca-Cola na água, meu Deus do céu? Ela ficou lá na pra... Eita! Tinha que ser o Nescau, né? Sempre atrapalhando o rolê! Meu Deus do céu! Não, é pra acabar! Ih! Freia! Não tem freio na água? Também? Aqui vai uma aula de fita pra vocês! O freio só acontece por causa do atrito! Se não tiver atrito, não tem freio! Por isso que o barco e o avião não tem freio! Mas usa-se um negócio que é de reverso! Por isso que freio o carro não é o freio! E sim o pneu do carro! Que faz ele frear melhor! A diferença... Ah, pulou de novo, cara! Cê é burro! A diferença é que o freio maior, né? E cerâmica e tudo mais, vai aguentar mais tempo freando! Mas o que vai frear o carro mesmo é o pneu por causa do atrito! Aprendam, crianças! Espero que eu não esteja errado também, ensinando as crianças ao errado! Vamos lá, ó! Barcando o Dolly, pegando fogo! Dolly, se quiser me patrocinar! Red Bull, Panta, Guaraná, Coca-Cola... Patrocina nós que, olha... Eu tô com sede! O barco aqui é meio... Meio lerdo, né? Vai bater! Para esse barco, vou vomitar! Vou vomitar! Vamos lá, vamos pegar outro carro aqui pra nós! Vamos lá, ó! GTR R34 do Braia! Vem aqui, galera! Vamos lá! Eita! 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 Nós morremos! Uuuu! Tchuuu! Uuuu! Tchuuu! Meu Deus! What the hell? O barbeiro! Olha o piano da casa-mossa! Dia do lixo! Aê! É meu tio! Ahahahah! Me borrei! Tchuuu! 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 Tchau.